Fala aí, tudo tranquilo? Natal chegando, a gente querendo coisa boa e Mamãe Uber nos vem com presente de grego. Dá uma olhada no vídeo de hoje, assista até o final para você ver que Mamãe Uber vai deslogar motoristas com o pretexto de melhorar a taxa de aceitação. Antes da gente começar, uma dica rápida. Se você quer trabalhar com mais segurança, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, nos rastreadores da SOS Trek. É um rastreador veicular que protege não só o seu carro, como a você também. Com o rastreador da SOS Trek você vai monitorar o seu carro 24 horas, vai poder fazer o bloqueio do veículo por meio do celular. E o mais legal, tem um sistema anti-sequestro, um controle de portão desse que você carrega no bolso. E se acontecer alguma coisa, você aciona o botão avisando a sua rede de contatos que você precisa de ajuda. Então se você se preocupa com a segurança agora no final do ano, olha aqui na descrição do vídeo os rastreadores da SOS Trek. Então, a gente querendo um presente bacana aí de final de ano, a promoção, a campanha, quem sabe até um aumento de tarifa. E Mamãe Uber agora vem com puxão de orelha para quem não cuidar da taxa de aceitação. Então o que está acontecendo? Desde que a Uber parou de exigir de cobrar dos motoristas taxa de aceitação, o pessoal meio que tocou o... Você entendeu, né? Parou de se preocupar com a taxa de aceitação e começou a focar em segurança e ganho. Afinal, se eu não sou mais obrigado a aceitar tudo e qualquer tipo de corrida, eu vou fazer apenas as viagens que eu considero mais tranquila, mais segura e aquelas mais rentáveis. Até porque se eu não focar em segurança, a gente sabe o que acontece quando o motorista trabalha de qualquer jeito, aceita qualquer viagem, acaba caindo em área de risco e no final o pior acontece. Então não dá para aceitar todo tipo de viagem o tempo todo. Além disso, muito motorista entendeu que se você começa a triar melhor as viagens, aceitar apenas as melhores corridas, você começa a ganhar mais e muitas vezes trabalhando menos, rodando menos, gastando menos. A sua margem de lucro acaba aumentando por conta disso. Então a galera começou a selecionar aquelas viagens apenas que consideram as mais rentáveis. E fazem isso não é porque são sacanas, só querem escolher as melhores corridas. Não, a gente está nessa para ganhar dinheiro. Sem falar que agora é final do ano, o Natal está tudo subindo, até a gasolina disparou, está quebrando o recorde em várias cidades. E enquanto isso a tarifa é a mesma de 5 anos atrás. E aí por conta disso, como a galera começou a tocar o dane-se para a taxa de aceitação, a Uber começou a ficar preocupada, pois ela entendeu que isso está prejudicando o funcionamento da plataforma. Passageiros estão deixando talvez de serem atendidos por conta disso. E aí o que ela fez? Primeiro tentou amarrar a taxa de aceitação, a campanha, a promoção, para você participar da campanha. Ou para você entrar na promoção tem que ter uma taxa de aceitação mínima. O próprio Uber Pro que ela trouxe também amarrou a taxa de aceitação. Você quer ser diamante no Uber Pro, quer ser ouro, quer ser platina, quer estar entre os tops? Você precisa, além de uma boa nota, também cuidar da sua taxa de aceitação. Só que, pelo jeito, isso não tem dado muito certo. A galera não está muito nem aí para pró, as campanhas também não têm sido grandes coisas. E o pessoal está focando o quê? Segurança e ganhos. E aí o que a mamãe Uber agora resolveu fazer na última semana? Ela deu uma mexida, ela deu uma mudadinha no seu aplicativo e isso pegou muita gente de surpresa. O aplicativo agora, quando o motorista começa a recusar várias viagens, ao invés de simplesmente ele ficar offline, como ele vinha fazendo, se você recusava várias viagens, ele dizia, você quer trabalhar ou vai ficar offline, senão eu vou te derrubar. Ele te deixava offline e você ia lá, ficava online de novo e continuava trabalhando. Só que agora a Uber mudou o aplicativo. Se você começa a recusar várias viagens, primeiro vem um aviso. Ó, meu amigo, você está trabalhando mesmo ou não está? Se você não estiver trabalhando, eu vou deslogar o seu aplicativo. Eu não vou te colocar off, não. Eu vou deslogar mesmo. Eu vou fazer sua conta sair e você vai ter que logar de novo. Ouvir o logar é o quê? Você vai ter que abrir o aplicativo, botar o seu nome de usuário, telefone, senha, para você daí entrar e depois ficar online para trabalhar. É uma chatice, é uma burocracia, é uma forma meio que de chamar a atenção do motorista e dizendo, ó, meu amigo, não está legal o que você está fazendo, vou te punir de algum jeito. Não vou te bloquear, não vou te excluir, mas vou te deslogar, vou te dar um trabalhinho para que você pense duas vezes antes de ficar só recusando corridas aí que eu estou te mandando. E muita gente, até eu, inclusive, no começo achou que era só bug, não, isso aí deve ser algum bug do aplicativo, alguma coisa errada, onde já se viu deslogar o motorista porque ele está recusando corrida, simplesmente coloca ele offline e acabou. Mas, nessa última semana, olha só o que a Uber mandou, um comunicado oficial dizendo que é isso mesmo, é isso mesmo que ela está fazendo. Preocupada com a plataforma, com o seu funcionamento, com os passageiros que estão lá esperando os motoristas, a Uber agora vai deslogar quem ficar recusando muitas corridas. Mas ela falou, não se preocupa, se você for deslogado, é só logar de novo. Mas, como eu falei, tem todo esse trabalhinho, vai lá, coloca o usuário, senha, loga. É uma forma, assim, meio que de punir sem punir, né? Eu não vou te bloquear, eu não vou te ferrar, mas eu vou encher o teu saco, eu vou encher o teu saco. Eu vou ficar fazendo sair do aplicativo para você ficar tendo que entrar toda vez que começar a recusar muitas viagens. E aí, está curtindo o vídeo? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, no sininho para ativar as notificações, pois daí sempre que eu postar um vídeo novo com sacada novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E se está curtindo o vídeo, já clica no gostei, ou se também não gostou, já clica no dislike. É importante eu saber o que vocês gostam para sempre trazer conteúdo de qualidade para você. E quando eu vi esse comunicado, eu fiquei assim, cara, eu não acredito que a Uber está fazendo isso. E justamente agora, o momento que a questão da segurança está em alta, a gente teve aí uma série de problemas aí nos últimos dias, nas últimas semanas, com motoristas aí sofrendo por conta de que ficam aceitando todo e qualquer tipo de corrida. Também tem a questão dos ganhos, afinal, se a tarifa não sobe e a gasolina disparou, isso para mim não entrou, assim, não fez sentido algum. A própria 99 mudou o sistema dela recentemente, a 99 era a campeã de bloqueio, você recusava ali 3, 4 corridas, mas a 99 te bloqueava. A 99 tirou isso e agora a mamãe Uber vem com essa, justamente indo na contramão da situação que o país vive. É algo assim que para mim não faz sentido algum, até como eu falei já aqui no vídeo. O motorista não fica escolhendo corrida porque ele acha divertido, porque ele quer prejudicar o usuário. Não, o motorista fica escolhendo corridas porque ele está preocupado com a segurança e ele também está preocupado com os seus ganhos. Se ele entende, ele olha aquela corrida, ele vê, não, essa aqui não vai valer a pena, eu não vou aceitar, eu canso de fazer isso. Se eu estou em uma área com dinâmica e diz ali para mim, não, aqui vai bombar, vai chamar dinâmico, vai ser 2.0, 3.0, e aí toca fora, longe. Eu não vou aceitar, que nem agora esses dias aconteceu aqui em Floripa, eu estava vendo aí viagens malucas de 30, 40, 50, 70 quilômetros. Pensa, você rodar 70, não, não sou obrigado a recusar. E aí eu começo a recusar o aplicativo de slogan? Da onde isso, mamãe Uber? Da onde? Seria de repente mais interessante um leve reajuste por conta das tarifas? Quem sabe, dá uma mexida em alguma coisa, fazer o motorista se sentir sempre recompensado. Pô, eu fiz a corrida, o que eu estou ganhando é um valor justo, vale a pena. Porque se eu estou recusando, como eu falei, é porque não está valendo a pena. E você aí, o que achou dessa nova medida da Uber? Ruim? Bom, eu duvido que alguém ache bom, né? Mas vai que, né? Já deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E para aquela galera que sempre fica dizendo, ah, eu só falo bem dos aplicativos, eu só elogio. Tá aí, quando tá certo, eu falo que tá certo. Agora, quando tá errado, como nessa situação que para mim tá errado, eu vou falar que tá errado, ok? Um grande abraço, Feliz Natal e a gente se vê num próximo vídeo, hein? Um grande abraço, Feliz Natal e a gente se vê num próximo vídeo, hein?